Enquanto tem muita gente que não quer fazer nada, tem muita gente jovem fazendo muita coisa. E nós estamos com o Cauã Gomes, escritor, que vai falar sobre livros infantis escritos por ele. É isso? Isso aí. Tudo bom, meu lindo? Tudo bom. É um amor estar recebendo você aqui. Você viu a tua colega que agora há pouco... Que amorzinho também, né? É verdade. Como foi que você teve a ideia? Olha os livros maravilhosos que a gente tem o orgulho de poder falar, de poder dizer. E eu estou extremamente feliz de estar recebendo você aqui. Me conta a tua história, um pouco desses livros. Muito obrigada. É um prazer também estar aqui com você. Que bom. Bom, eu comecei bem pequenininho mesmo, já com dois anos de idade. Eu já recebia incentivo da minha família. A minha tia, as minhas vizinhas me emprestavam revistas da Turma da Mônica, revistas de colorir, de pintar. E a partir disso, nessa idade eu não sabia ler ainda. Mas a partir das ilustrações da Turma da Mônica, eu observava o desenho e já meio que tinha uma noção do que estava acontecendo na história. E com isso eu aprendi a ler com três anos de idade. E na creche, toda vez, eu ia na biblioteca, pegava um livro, levava pra casa e no outro dia eu já pegava outro, devolvia o que eu tinha pegado pra pegar outro e assim sucessivamente. Vocês estão vendo só a história dele? A história dele tem um pouco da pegada da história da nossa outra convidada. Também na creche. Você tá vendo o quanto é importante você perceber esse momento que o teu filho está lá e o que ele gosta, o que incentiva ele. Gente, é muito legal. Só que assim, um parte pra questão dos poemas, das historinhas e outros partem não só pras histórias, mas também pras paisagens. Isso, verdade. Porque o teu livro é bem... Deixa eu pegar esse teu livro maravilhoso aqui. Esse aqui foi o primeiro? Não, o primeiro foi esse aqui, eu só aposar. Esse aqui? Sim, pode contar, vai falando. Bom, e aí as minhas professoras lá da creche, elas já anotavam esse meu lado artístico, né? Porque eu ficava desenhando os meus colegas, eu ficava desenhando as minhas professoras e dava pra elas os desenhos e com isso eu contava pra minha mãe o que tava acontecendo na escola, né? Meu dia a dia e a gente tinha um notebook. Aí ela ficava digitando o que eu relatava e eu dava os desenhos do meu dia a dia na creche pra ela e nisso a gente montou um mini livro contando a minha história na creche, que foi o meu primeiro livro. Muito legal. E assim, você transformava histórias, pensamentos e acabou criando as tuas próprias histórias. Exatamente. E hoje um livro desse, sinceramente, é excelente pra estar nas creches, no maternal, incentivando as nossas crianças, né? Ele é adotado em algumas escolas, inclusive, daqui de Terezinha, não só aposar. Nossa, que orgulho. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. Mas eu comecei bem pequenininho. Minha gente, que orgulho, que maravilha, que talento. Agora, presta atenção. Ainda tem gente que diz que o mundo da tecnologia é única e exclusiva, não. Ela nos ajuda a levar pra frente o que não pode ser apagado nem da memória das nossas crianças, muito menos das mãozinhas dela, que são as escritas, as leituras. Exatamente. O que você tá mostrando pra gente agora é que tem uma gama de jovens como você, que estão escrevendo muito, desenhando muito e levando o conhecimento pra frente, né? Exatamente. Ai, que lindo. Através da leitura da publicação do Saposé, foi em 2016, eu pude estar estudando numa escola muito boa porque eu sempre estudei em escola pública, fui alfabetizada em escola pública e quando eu lancei, eu pude estar, ganhei bolsa em uma escola particular. Claro. Também, em 2019, eu pude ter a oportunidade de estar conhecendo a FLIP, que é a Feira Literária Internacional de Paraty, lá em Paraty, eu pude apresentar o meu trabalho. Também eu faço parte de projetos de literatura daqui em Teresina, a SOL, que é a Sociedade Literária de Escritores daqui de Teresina. Já fiz palestras pra escolas públicas pelo projeto Trilhas Literárias do Sesc. Então, realmente, através da leitura, me abriu várias portas pra eu também estar... E continua abrindo, né? Exatamente, incentivando também outras crianças a seguirem o mesmo caminho que eu. Pois é, e hoje o que eu percebo, o que eu falei na primeira entrevista, que eu vou falar pra você e vou falar pra quem tá em casa, é que nós precisamos, esse lado positivo da educação na rede pública tá grande, mas a gente precisa levar esses jovens aí pras particulares, as particulares, porque essa base aqui a gente precisa ter, de incentivo a leitura. Ah, o mundo da tecnologia. O mundo da tecnologia tá aí, mas se ela não tiver uma quantidade de informação boa, sinceramente, vai ser uma bola que vai girar e as pessoas vão estar girando no mesmo local, vivendo das mesmas coisas, sem estar colocando seus pensamentos, suas ideias pra acontecer. E não existe socialização onde não tem informação. Onde você não tem um vocabulário, onde você não sabe conversar, onde você não tem como colocar suas ideias, fica difícil. O que eu tô querendo dizer? Que tem muita gente boa, sim, se dando muito bem em colégios particulares, mas tem muita coisa ainda pra acontecer em colégios particulares ligado à leitura e à escrita. Exatamente, exatamente, concordo super. Eu tenho que falar sobre isso, sabe? Eu não conheço um jovem, Lorena, que fale, são poucos, a não ser que eles sejam realmente, como é que eu posso falar? Autodidatas, que eles sejam realmente super dotados, mas o que tem de criança, de adolescente com dificuldade, nas escolas particulares, não tá escrito. Me desculpe a franqueza, a realidade, mas eu tenho que ser sincera. Por quê? Tem que incentivar mais. Esse teu livro, eu percebi que tem aqui um suplemento de leitura. O que que acontece aqui? Bom, ele foi pensado já pra ser adotado em escolas daqui. Muito bom. Aí eu e minha mãe, que a gente teve essa ideia de criar um suplemento, que é basicamente... Incentivando as crianças a ler e entender o que foi lido. Exatamente, interpretar. Interpretar, porque através das interpretações é que você vai chegar a uma boa redação. Exatamente. E aí a gente vai passar vergonha no Enem com história de... Nissin, né? É verdade. Com histórias nada a ver. A gente precisa de boas mentes, bom vocabulário, né? Exatamente. Então você tá de parabéns. Muito obrigada. Tô orgulhosa de você e digo pra você que você é um talento que nós temos também dentro do Estado do Piauí. Muito obrigado. Quem quiser então conhecer seus livros, quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram. Isso, é Kauan GMS. Pode entrar em contato lá, que a gente tá sempre respondendo todo mundo. Só lembrando, Kauan é nacional e internacional. Muito bom. Kauan, obrigada. Muito obrigada a você.